Música Ah! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! E aí E aí E aí E aí E aí Ah ah então O que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso é o pai, isso é pobreza. Para poderá-lo! Isso é o que você quer dizer? Não pode ser. Não pode ser. Isso é o... Isso é o que você quer dizer. É o que você quer dizer? Não pode ser. Oh my god! É o que você quer dizer? Não pode ser. Não pode ser. Aiss! E aí